É um jovem que nasceu na capital moçambicana, Maputo, e veio residir cá na província de Gaza, no distrito de Manjagaz, desde a sua infância. Ele nunca esperou por um patrocínio, ele sempre avançou com os seus desenhos. Vamos acompanhar a reportagem. Olá pessoal, aqui é o Heloim, a.k.a. Eita Mel, e o Arir Noamem, o apresentador da We're On Play Music. Estamos aqui para apresentar o nosso programa Blaka Blaka da We're On Play Music. O nosso convivente de hoje é Kajul Novel. Já estamos aqui com um artista já posicionado. Vamos lá. Olá Kajul. Olá. Aqui está tudo bem, não sei do lado do artista. Aqui também está tudo bem, aqui está tudo bem. Quem é o Kajul Novel? Com o Kajul Novel, sou eu, esse nome vem do meu nome completo, o Kajul Novela. Já Kajul Novel eu cortei desse nome aí, fiz um logotipo, já esse tipo é um nome artístico esse. Sim, sim. Quando é que o Kajul Novel nasceu? Em 16 de março de 2004. 2004? Sim, sim, sim. Quais são as escolas que o artista frequentou? Eu perguntei a escola primária, uma escola ali do bairro, uma escola primária que começou a mais. Sim, já depois do ensino secundário, fui perguntar já na Vila, na escola secundária de Magia Cássio. Sim, sim. Fui na escola primária, como sempre, em 2010. Já em 2016 já estava a entrar na escola secundária. Sim, sim. E terminei no ano passado, em 2021. Muito obrigado, Kajul Novel, por ter concluído o ensino. Elementário e o ensino secundário. Muito obrigado. Com quantos anos o Kajul Novel começou a desenhar? Comecei, tipo, desde criança, a fazer uns desenhos, aí comecei mesmo criança a desenhar mesmo. Sim, sim. Só quando andava o tempo, andei, já desenvolvei, a crescer, a operar com mais técnicas. Comecei mesmo a desenhar realista por causa dos trabalhos da escola secundária, já na décima segunda. Achas que a escola influenciou de muito nessa carreira? Sim, sim, muito. Até, por exemplo, fui o principal, tipo, influenciador da carreira. Porque eu, para não ficar com muito tempo a desenhar, mas com esse trabalho que eu tenho a fazer, já obrigava-me a desenhar. E aí fui descobrindo o meu potencial. Ok. Kajul Novel, quando é que achas que começou a desenhar? É provável que já começou há um bom tempo atrás. Quando é que achas que, como, entrou na área de salmente? Por exemplo, eu desenhei salmente, retratos, não retratos realistas, no ano passado, em 2021. Sim, sim. Quando eu estava na escola, tipo, alt-margem, na décima segunda-feira. Kajul Novel, o que achas que te inspirou a desenhar, a começar essa área? Ah, tipo, naquela opinião de querer impressionar os professores, quando mandavam os trabalhos, aí eu caprichava nos desenhos, aí para vir, que tem um potencial mesmo, já podia desenhar os trabalhos realistas, sim. Achas tão bom ter continuado a se dedicar e continuar a se dedicar nessa área? Sim, é bom, isso é bom, porque essa é uma área muito importante, nem todos conseguem fazer isso, pai. É provável. Já é um dom, isso, pai, não posso desperdiçar. Kajul Novel, nós sabemos que já concluiu o ensino secundário. Qual é o curso que gostaria de fazer? Ah, pode ser, pai. Kajul Novel, caso apareça um patrocínio, ou... Kajul Novel, mas agora, tipo, agora é um curso que gostaria de fazer, tipo, é imediato, é um curso de desenho realista mesmo, mas depois, no futuro, é de ver os cursos, tipo, gostar se ver. Sim, sim, é um bom curso também. Kajul Novel, mas agora eu queria aperfeiçoar os desenhos realistas mesmo. Kajul Novel, grande artista, achas que entrou num curso tarde? Kajul Novel, ah, não, pai, entrei num momento certo, não cedo, nem tarde, muito certo. Kajul Novel, não cedo, nem tarde? Sim. Kajul Novel, o que é que desejam jovens da nova geração? Ah, que te façam um bom trabalho, sejam trabalhadores, sensatos, né, sejam... Kajul Novel, honestos? Sim, honestos. Kajul Novel, trabalho duro para ter o que querem, não optar em roubar outra coisa dos outros, assim, né? Kajul Novel, sim, sim. Kajul Novel, trabalhar para ter o que querem mesmo. Kajul Novel, muito obrigado por ter aceitado a nossa entrevista da We Don't Play Music. Kajul Novel, este é o momento em que gostaríamos que deixasse as suas últimas considerações. Kajul Novel, primeiro, agradecer ao We Don't Play pela oportunidade de mostrar aqui o talento aqui e dizer, pá, esse é um trabalho um pouco duro, difícil, requer muita concentração, paciência e tempo, assim. Kajul Novel, sem sem dar para perceber, eu pedi para o cameraman para demonstrar algumas reclamações. Kajul Novel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Kajul Novel, estamos juntos. Kajul Novel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Kajul Novel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Kajul Novel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado.